Olá, amores! Vamos pegar o livrinho, o livrinho de português. Livrinho de português, tá? Peguem aí o livrinho de português, na página 50. Página 50, aqui, ó. Coloquem a data, tá? A data é 30 do 10, sexta-feira, ok? Dia 30 do 10, uma sexta-feira. Diz assim, ó, a canoa virou. Olha, dá uma olhadinha na imagem. Vou ler aqui embaixo, tá? Deixa eu abrir um pouquinho só a imagem. Acho que tá bom. Acho que ficou a mesma coisa. Um minutinho. Acho que agora tá bom. Aqui diz, ó. O que as crianças da imagem estão fazendo? Estão brincando, né, gente? Brincadeira de roda, né? Parece. Você conhece essa brincadeira? Vocês conhecem, gente, essa brincadeira aqui que essas crianças estão brincando? Eu conheço. Era da minha época, do meu tempo. Hoje em dia, as brincadeiras estão tão diferentes, né? Muito mais eletrônicas online do que presencial, do que mão na mão, do que encostar, né? Do que... Até porque no momento nem dá, né? Nem dá pra ter contato físico. Mas vai passar. Na página 51, diz assim, ó. Para começar. Vamos começar o estudo sobre cantigas. As cantigas são canções populares, com letras simples e fáceis de memorizar. Costumam ter rimas e repetições. Por fazerem parte da cultura popular, são transmitidas desde geração em geração. Agora vamos escolher uma cantiga. Você já brincou de escravo de Jó? O professor vai organizar a turma em grupos? Use a cantiga a seguir para brincar. Eu vou apenas ler, né? Porque não dá pra organizar grupos. Escravos de Jó. Escravos de Jó jogavam cachangar. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zá. Eu me lembro dessa. Qual é o nome dessa cantiga, gente? Que a tia acabou de ler. Olha aqui, ó. Escravos de Jó é o nome dessa cantiga. Quem são os personagens da cantiga, gente? Escravos. Os escravos, porque dizem, ó. Escravos de Jó. Escravos de alguém, né? Que se chama Jó. Então, os personagens desta cantiga são os escravos. No número 3 diz assim, ó. Você gostou de brincar? Você conhecia essa canção? Então. Vocês gostaram que a tia leu pra vocês? Que a tia cantou um pouquinho pra vocês essa canção? Vocês já conheciam? Eu tenho certeza que os pais de vocês conheciam. Vocês eu acho que não. Que outras brincadeiras com cantigas você conhece? Escolha mais uma para brincar com os colegas. Vocês podem escolher mais uma e cantar para quem está com vocês em casa. Tá? Escolha uma que vocês conhecem e podem cantar. Podem se divertir. Agora nós vamos pegar o livrinho de matemática, tá? O livrinho de matemática na página 28. Acho que eu não botei data nas duas páginas aqui. 50 e 51. Acho que eu só botei nas 50. Vou botar nas 51 também. 30 do 10. Português, tá? Amores. Vamos pegar o livrinho de português, tá? Perdão. Matemática. Português já foi. Olha. Página 28. Tá bom? Então? Página 28. Hoje é dia 30 do 10, sexta-feira. Tá bom? 30 do 10, sexta-feira. Números e agrupamentos. Números e agrupamentos. Diz aqui, ó. Vamos dar uma olhada na imagem. Vamos ler o que está escrito abaixo. O que a família está fazendo nesta cena? Nesta cena, gente. O que essa família está fazendo nessa cena? Estão colaborando, estão trabalhando juntos para a organização, para a limpeza da casa. Você pode ver que o menino está ajudando o papai, passando um pano nos móveis ali, né? Na TV. E o papai está passando um aspirador de pó no tapete, né? Então, assim, estão trabalhando em conjunto, né? Um ajudando o outro. Aqui diz, você é uma criança organizada? Tchan, 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 tchan. E aí? Você é uma criança organizada ou você é uma criança bagunceira? Me conta. Porque o Rodrigo aqui é muito bagunceiro. Eu tenho que estar atrás dele o dia todo, mandando ele catar as coisas dele, guardar as coisas dele, que por ele mesmo não guarda não, tá? Difícil, minha vida. Difícil. E a vida da mãe de vocês também é difícil? Ou é fácil? Vocês guardam tudo, deixam chinelo largado na sala, roupa largada na sala, prato de comida na mesa. Porque aqui é uma batalha, tá? Eu fico no pé dele o dia todo. Se não, fica tudo bagunçado, tudo largado. Em qualquer lugar que ele passe, ele larga alguma coisa. Difícil. Tomara que vocês sejam umas crianças organizadas. Embaixo pergunta. Você... É a mesma pergunta, né? Dentro da mesma pergunta. É uma continuação da pergunta. Costuma ajudar nas tarefas domésticas de sua casa? Vocês costumam ajudar em alguma coisinha? Lavou o pratinho que comeu? Arrumou a própria caminha quando acordou? Arrumou as gavetinhas? E aí, gente? Vocês são assim ou não? Ou deixa tudo pra mamãe fazer? Olha lá, hein? É pra ajudar, hein, crianças? Não é pra deixar tudo pra mamãe fazer, não, hein? Tudo pra mamãe fazer é muito difícil. Vamos para a página 29. Ó. Na página 29, diz assim, ó. Para começar. Observe a cena destas páginas e responda as questões. Quantas pessoas há na cena? Aqui é a continuação de uma cena, tá, gente? Por isso que não botou no plural aqui. Observe a cena. Porque é uma cena só destas páginas. São duas páginas. Que era pra ser uma, mas como tem a continuação do livro, ó. Pode ver que a plantinha tá aqui, ó. Sendo continuada, tá? É uma imagem só. Dividida em duas páginas. Por isso que a frase não está inteira no plural, tá? Quantas pessoas há na cena? Vamos olhar. Quantas pessoas? Aqui tem dois. E aqui? Tem duas. Dois mais dois é igual a? Conta no dedinho aí. Vou esperar. Rapidinho. Vou esperar, vou esperar. Contou no dedinho? Dois mais dois é igual a quatro. Vamos botar aqui, ó. Se você organizasse as pessoas desta cena em duplas, quantas duplas seriam formadas? Duplas. Gente, tudo que for em dupla significa que é em dois, tá? Tudo que quando for referida a dupla significa dois, tá bom? Então, se você organizasse as pessoas desta cena em duplas, quantas duplas seriam formadas? Olha só. Deixa eu te explicar. Aqui, ó, tem duas pessoas, ó, que formam uma dupla, tá? Duas pessoas formam uma dupla. Aqui agora, ó, duas pessoas que formam uma dupla. Então, vamos pensar comigo. Quantas duplas eu tenho, ó? Uma dupla, duas duplas. Se eu tenho quatro pessoas, se eu organizar em duplas, né? Uma do ladinho da outra, eu terei duas duplas, tá bom? Uma dupla aqui, vamos dizer, de meninas, vamos dizer. E aqui uma dupla de meninos, duas duplas, tá? Então, quantas duplas foram formadas? Duas, duas duplas foram formadas aqui. Alguma pessoa ficaria sem dupla? Tem alguém aqui que ficou sozinho? Dá uma olhada. Tem alguém que ficou sozinho? Não, não tem, né? Não tem. Alguma pessoa ficaria sem dupla? Não. Se fosse o caso de formarmos as duplas. Letra D. Quantas flores há no vaso que a menina está segurando? Vamos contar, né? Olha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Quantas flores tem o jarro que a menina está segurando? Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco flores. Cinco flores, tá? Na letrinha E. Se você agrupasse de dois em dois as flores do vaso que a menina está segurando, quantos agrupamentos seriam formados? Ou seja, se formássemos duplas de flores, quantas duplas formaríamos? Vamos, olha, vou ligar uma na outra. Uma dupla. Tá dando pra ler? Tá, né? Uma dupla, que são duas. Ó. Duas duplas. Então, gente, se você agrupasse de dois em dois as flores do vaso que a menina está segurando, quantos agrupamentos seriam formados? Duas duplas, dois agrupamentos, ó. Um agrupamento, dois agrupamentos, né? Essa aqui sobrou por enquanto. Vamos lá. Vê o que mais vai nos perguntar. Sobraria alguma flor fora dos agrupamentos? Se sim, ou seja, se você acha que sim, quantas flores ou quantas flores sobraram? Quantas flores sobraram, gente? Aqui eu tenho uma dupla, né? Um agrupamento. Aqui eu tenho outro agrupamento. Sobrou? Sobrou. Sobrou essa aqui, ó. Essa florzinha aqui, a flor. Ó. Esta florzinha sobrou. Se sim, diga quantas. Ó. Sim. É a primeira resposta. Quantas, uma, flor. Ok? Uma flor. Pode fazer o outro F, tá? Se quiser fazer esse F aqui, pode. Se alguém já tiver craque, faz esse aqui, tá? Não é difícil, é só treinar. A tia já falou. Quem treina, aprende. Quem fica com preguiça, não aprende. Então, é isso, gente. Terminamos a página 28 e 29. Vou botar a datinha aqui. 28 e 29, tá? Página 28 e 29. A tia acabou de botar a data. Terminamos matemática. E aí, todo mundo já pegou o caderninho. Hoje é sexta-feira, dia de comer aquela besteirinha. Engordar mais um pouquinho. Eu não posso. Já engordei o suficiente. Vocês podem, né? Seus espertos. Vamos lá. Começar o ditadinho com as palavras da apostila de ontem. Que é o S com som de Z, tá bom? S com som de Z. Cabeçalho. Instituto Educacional Professora Vilma Passos. Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2020. Professora Chile. Aluno ou aluna. Vai colocar o nomezinho. Hoje é uma sexta, como eu já havia dito. Ditado. Letra A, B, C, D, E, F. Vou colocar as palavrinhas aqui, como sempre, para vocês estudarem. Pausem o vídeo, estudem. Depois vocês comecem de novo, tá? Vamos lá. A primeira palavra é visita. S com som de Z, tá? Rosa. Elisa, nome de pessoa, nome próprio. José, nome de pessoa. Vou até colocar a linha embaixo, para verem onde começa, onde termina. Cabecinha em cima, corpinho embaixo. Não quero que façam isso, como eu vi um monte de gente fazendo. Não quero que façam isso, como eu vi um monte de gente fazendo. Nunca ensinei isso. Se a tia vir, a tia vai dar errado, que não é isso que a tia tá pedindo. Vaidosa. Deixa eu dividir aqui, para colocar do lado. Mesa. Piso. Pronto. Pronto. Agora, vamos lá. Vocês vão pausar o vídeo de vocês, para estudarem as palavrinhas que a tia tá falando. Após estudar todas as palavrinhas que tem, o S com som do Z, o S com som do Z, S com som do Z, tá bom? Então, vocês vão pausar o vídeo, vocês vão estudar. Agora que eu tenho certeza que vocês já pausaram, já estudaram, vamos lá. Letrinha A. Letrinha A. Vou riscando aqui. Letrinha A. Estou do ladinho aqui, para não atrapalhar a visão de vocês, tá bom? Para vocês prestarem atenção. Ficou com dúvida, corre, dá uma olhadinha. Ficou com dúvida, corre, dá uma olhadinha. Primeira palavrinha, é José. Nome de pessoa. S com som do Z. Primeira palavrinha, José. Vamos lá? José? A tia tá esperando. Tá fácil, hein? José tá fácil. José começa com o J do jacaré. Tá bem fácil, José, hein? Acharam, José? Agora que vocês acharam, José, que eu tenho certeza, eu quero que vocês procurem a palavrinha piso. Procurem a palavrinha piso. Procurem aí, piso. Acharam piso? Tá fácil. É uma palavra pequena, fácil de achar, fácil de escrever, fácil de ler. Tenho certeza que vocês já acharam, hein? Primeira palavrinha, piso. Primeira não, segunda. Desculpa. Primeira foi José. Próxima palavrinha, rosa. Eu amo a cor rosa. Se eu pudesse, a minha casa inteira era rosa. Eu tinha um carro rosa. Uma piscina rosa. Tudo, tudo, tudo rosa. Acharam a palavra rosa? Rosa, rosa, rosa. Procurem aí o rosa. Que é a minha cor favorita. Rosa também é bem fácil de achar. Uma palavra bem pequena, bem fácil de ler e bem fácil de escrever. Agora que eu tenho certeza que vocês acharam rosa, Vamos para a próxima palavra. Vaidosa. 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 Procura aí a palavrinha vaidosa pra tia. Dereck tá querendo participar da aula. Novamente. Novamente Dereck quer participar da aula, gente. Hoje ele tá que tá. Hoje ele tá ligado no 220. Vaidosa. Procura aí pra tia onde tá escrito vaidosa. Acharam? Vaidosa. Tem três sílabas. Dividimos essa palavra três vezes. Dividimos essa palavrinha três vezes. Três sílabas. Acharam? Acharam vaidosa? Tomara que sim. Eu tenho certeza que acharam. Agora que vocês acharam vaidosa, Próxima palavra é... Deixa eu pensar... Mesa. Mesa é pequena. Uma palavra pequena. Mesa. Mesa. Mesa começa com o M do macaco. Tô dando uma dica, hein? Tô ajudando, hein? Estou ajudando, hein? Dereck já quer participar da aula. Vaidosa. Quem achou aí vaidosa? Fala pra mim. Quem achou? Quem achou a palavrinha vaidosa? Fala pra mim. Vaidosa não mesmo. Vaidosa agora mesmo, né? Agora que vocês já acharam piso... Deixa eu ler aqui. Piso, José, Rosa, vaidosa e mesa. Vou para a última. A última... É a visita. A última é a visita. Quem gosta aí de receber visita? Quem gosta de receber aquela visita maneira, aquela visita especial, que você tava morrendo de saudades, ainda trouxe um sorvete pra vocês lancharem. Olha que delícia. Essa visita eu queria, hein? Essa visita pra trazer um sorvetinho pra mim, eu ia querer, hein? Procura aí. Onde tá escrito visita? Visita. Procura aí pra ti. Onde tá escrito visita? Quem achou? 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 Tenho certeza que todo mundo achou a palavrinha visita, não achou? Agora que vocês acharam, vamos encerrar nossa aula. Vamos aproveitar o que sobrou da nossa sexta-feira, dentro das condições do momento, dentro das nossas limitações. Obedeçam o papai e a mamãe, façam um trabalhinho com bom grado, tá? Quando o papai e a mamãe chamar, a vovó, a Dinho, o irmão, quem chamar pra fazer o trabalho, vão fazer com amor, vão fazer com carinho, que é pra vocês. Quem tá na época de aprender, são vocês. A vovó já aprendeu, a mamãe já aprendeu, o papai já aprendeu. Quem tem que aprender agora, são vocês. Então, assim, encarem como, de verdade, fosse só pra você. O papai e a mamãe estão fazendo a parte deles, agora o resto é vocês fazerem. Eu faço a minha, que é dar aula, o papai e a mamãe fazem a parte deles, que é pagar a escola, pagar livro, levar vocês na escola, trazer de escola, agora fica em casa, né? Nessa situação que estamos vivendo, ensinando em casa, mas estão fazendo a parte deles. Eu a minha, eles a deles, só falta de vocês, façam a de vocês, tá? Fiquem numa boa, vão com muito carinho, com educação, com respeito, papai e a mamãe fazem o trabalhinho. E segunda-feira é feriado, segunda-feira é feriado, né? Então, não teremos aula, mas terça-feira estamos aí, ok? Um grande beijo.